Cês vão correndo na vida, ela se entrega, se morra Se vê o volume na cintura, ela se encorra Mas é sem vínculo nenhum, bandido não namorra Melhor tu manter a cautela, se não te mafoca Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Desce com a xaraca na peste, encosta no mel Mas é sem lido nenhum, mantido não na mão Melhor que o pete é caldelo, assim não te mafoa Desce com a xaranca na peste, encosta no meu Desce com a xaranca na peste Desce com a xaranca na peste, encosta no meu Pensa com os menores do bar Pensa com os menores do bar, que essa notinha vai Desce com a xaranca na peste Desce com a xaranca na peste, encosta no meu Desce com a xaranca na peste, encosta no meu Tentos de eu perpoar Tentos de eu perpoar